Boas aí pessoal bom dia boa tarde ou boa noite depende da hora que vocês me estejam bom ouvir mas vamos dar aqui uma dica para quem quer ter o F1 2015 aqui na Ambro é só fazerem o login aqui cria uma conta para fazer login depois adiciona aqui no cartão cart vem aqui depois é só fazer o check out vai para o mail e vai responder o código vocês podem ir na steam aproveitem ele está mais um dia e quatro horas no momento que eu estou a gravar é um belo jogo grátis é de aproveitar para quem gosta de jogos corrida fica a dica se não se esqueçam vou aqui ao site da Ambro eu vou deixar aqui o link na descrição este link aqui eu vou deixar na descrição vocês acedam se quem tem conta ela faz login na conta quem não tem queria e adiciona no cartão e depois é só mandar para o médico depois tu abres e vocês abrem e abrem para estarem lá a senha para vocês põe o código no Steam bem que espero que tenham sido claro para que gostassem uma dica rápida beijinhos e abraços fui e divirtam-se e bom jogo e aí e aí Obrigado por assistir.